E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês a como instalar a galeria da Motorola aqui no seu Moto G5 Plus, ok? Vamos lá! A primeira coisa a fazer é você entrar aqui nas configurações do seu aparelho. Chegando aqui você desce e vai procurar a aba segurança, que no meu caso está aqui. Você clica na aba segurança e aqui você vai descer e vai apenas marcar a opção fontes desconhecidas. Você clica e clica em OK. Essa opção é para permitir você instalar aplicativos fora da Play Store, que é o nosso caso. A galeria não está na Play Store, e sim em um APK que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Marcado essa opção, você pode voltar e aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um APK para você baixar, ok? Para baixar é simples. Você clica no link e vai abrir esse site aqui. Basta você clicar em Download. Você clica, aguarda um pouquinho, vai aparecer essa tela pedindo as permissões para você baixar o aplicativo. Você clica em atualizar permissões e vai clicar em permitir. Aqui embaixo apareceu outra janelinha. Não apareceu aqui porque tem essa janelinha aqui na frente, de tradução. Vou fechar aqui no X e pronto. Apareceu essa janelinha. Esse arquivo pode identificar o seu aparelho e tal, mas isso aqui não tem problema, ok pessoal? Esse arquivo é confiável. Você pode clicar em OK e vai começar o download aqui em cima. Já terminou, como vocês podem ver, apareceu aqui, abriu o download, desceu ali. Você puxa aqui em cima e tem Motorola Galeria.APK. Download concluído. Você clica nessa mensagem. E aqui pessoal, nessa tela, é só clicar em instalar. Aguarda um pouquinho até que ele faça a instalação. Terminou, pode clicar em concluído. E pronto, pode voltar. E está aqui na gavete apps o aplicativo Galeria. Vou colocar aqui na tela inicial. Pronto. Como vocês podem ver, ó, caso você não consiga clicar naquela mensagem aqui em cima para poder fazer a instalação, é só você vir aqui, ó, nos aplicativos, no app de download. Esse aqui, ó, você clica e aqui vai ter o aplicativo que você baixou. Aí você clica nele e faz o procedimento de instalação. Beleza? Pronto. É, instala a galeria. No caso daqui, ó, vou abrir. Você vai clicar em permitir para que ele possa ler suas imagens e apareça aqui, certo? E está aí pessoal, como vocês podem ver, a galeria aqui instalada, ó, é rolo da câmera. Temos aqui a opção álbuns. Como vocês podem ver, aparecem aqui as imagens por álbuns. E aqui o modo vídeo, ok? Qualquer vídeo vai aparecer nessa tela. Então é isso. Simples e fácil o procedimento. Modo álbuns. Aparece aqui tudo de boa, ó, como vocês podem ver. Clicou na imagem, tem aqui os efeitos, né, de você aproximar e tal, aqui, editar, cortar, compartilhar, excluir a imagem. Tudo você faz aqui de boa, beleza? Aplicativo todo em português, ó. E basicamente é isso, pessoal. O link do APK está aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.